E aí pessoal de quarentena, esse aqui é o Pintinho, se apresenta? Eu sou o Pinto que canta de gala, preço milho picado. É meu avô, o Pintinho. Vamos fazer o desafio do... só pode perguntar. Sabe como é que é o desafio, vô? Vai falando. Eu vou te fazer uma pergunta e você só pode responder com outra pergunta. Quem afirmar, perde. E o desafio é o quê? Fala aí. Pé teléco nos ouvidos. E eu sou bem avantajado nisso, vou sofrer bastante. Ô! Então, ó, vamos fazer a primeira rodada? Só pra testar. Não vai valer, beleza? Só pra tu entender a brincadeira. Você entendeu a brincadeira? Que brincadeira? Você não viu eu explicando? Jamais. Já perdeu. Afirmou. Jamais. Já perdeu. Então agora vai valer, beleza? Então vem cá, vem cá, dá oi pro vídeo. Dá oi pro vídeo. Oi, vídeo. Oi, vídeo. Agora vai lá, vai. Que eu vou gravar, vou perder. Agora vai valer, beleza? Ok. Então bora. Quem começa? Eu comecei o exemplo, então você começa agora, vai. O que você tá fazendo aqui? Você não tá vendo? Ih, demorou muito. Demorou muito. Não, não, não. Demorou? Ô, bonilô, se demorar, vale? Demorou. Ele é juiz? Sim. Ah, vale. Pelo. Tem que chegar a cinco primeiro, porque senão vai acabar muito rápido. Tá. Tem que chegar a cinco primeiro, ganha. E vai... E quem perder, fica até daqui na orelhinha. Bora, um a zero eu. Agora eu começo. Tá gostando da brincadeira? É... A noite vai ser gostosa. Tu já perdeu. Você afirmou, você falou. Hoje a noite vai ser bonito. Pô, tu afirmou. Tem que perguntar. Tem que responder a outra pergunta. Dois a zero eu. São cinco. Se eu ganhar mais uma, acabou. Três. Então bora. Se eu ganhar mais uma, acabou. Bora. O que você tá achando da brincadeira? Você vai ficar muito tempo aqui? O que você acha? Não vai pra casa do teu avô, não. Você quer covar? Expectativa, né? Expectativa, né? Acabou, ganhei, hein? Vai tomar cataneca nos ouvidos. Posso ir? Pode. Levou a mão, eu dou mais doido. Caralho. Eu dou mais doido. Não, calma. No outro eu também. Por quê? Porque o desafio é meu e o canal é meu. Pode rir, né? Bora ser despedido da galera? Esse foi o desafio do... Só pergunte. Pede o like aí pra mim. Pede o like. Não, pede pro pessoal deixar like. Deixa o like. E compartilha. E compartilha. E se inscreve no canal. E se inscreve. Valeu.